Música Mas eu só boto o bebop no meu samba Quando o tio samba topar o tamborim Quando ele pegar o bebop e ele usar o bebop Quando ele entender que o samba não é o bebop Eu vou misturar Maior, no copo, a camona Cheguei aqui, eu me escuto com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a luz em um budão Quero o samba rápido e meu irmão Quero ver o bebop de madeira e violão Quero ver o tio samba de frigideira Com o papo do cara brasileira Mas eu só boto o bebop no meu samba com a notícia Com o cara da molinha quando ele pegar Com o pandeiro, com o papo Quando ele entender que o samba não é o bebop Eu vou misturar Maior, no copo, a camona Cheguei aqui, eu me escuto com banana E o meu samba vai ficar assim Bop e bop 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 Tchau, tchau.